Obrigado. Obrigado. Dez pessoas. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu estou acertando aqui um negócio rapidinho. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Daniela? Sim, professor. Se alguém tiver dúvida, por favor, já vai começando a perguntar aí para a gente e discutindo nesses minutinhos que faltam ainda. Obrigado. 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 Vocês estão vendo minha tela ou não, não é? Agora, estão vendo? Sim. Maravilha. Já tem alguém um passe-papo aqui? O que é isso? Estamos. Bom, boa tarde a todos. Hoje é a última aula, então... Acho que a ideia é falar um pouquinho disso aqui que a gente ficou faltando e um pouquinho das aplicações. Só isso. Só isso. Tchau. 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 Obrigado. Bom, vamos começar, então, a aula. Já tem 23 pessoas. Bom, eu vou começar. O que a gente vai falar hoje é isso. Vamos começar recordando o que nós vimos na aula passada e depois a gente vai abordar um outro tema, aquilo que nós acabamos na aula passada e depois, se tudo der certo, a gente vai falar sobre aplicações. Então, vou procurar ser bem rápido nessa ideia da gente de coisas grandes para coisas muito pequenininhas do ponto de vista do magnetismo, está certo? Então, como eu falei, se a gente tem materiais grandes, bulking, nosso ciclo de esterese, nosso material, ele é dividido por domínio, ele é segmentado em domínios magnéticos e esses domínios magnéticos, eles tendem a minimizar a energia magnetostática do sistema. Então, é por isso que um material no estado fundamental dele, um material magnético normal no estado fundamental dele, ele não é magnético. Mas aí, quando a gente aplica um campo magnético, a gente satura ele e volta para... A gente retira o campo magnético, fica numa condição de remanência e fica aprisionado nele um campo magnético, né? Porque essa propagação de paredes de domínio ali, ela não é perfeitamente reversível, então você acaba ficando com o campo magnético ali aprisionado no material ferromagnético. Isso é o que dá origem aos íons. Obviamente, se aplicar um campo magnético contrário a ele, você acaba anulando esse campo magnético, essa magnetização que ficou presa ali no material. Então, isso é um ciclo de esterese do material grande, né? Que eu chamei de macro aqui. Mas, na medida que a gente diminui o tamanho do material, então a gente vai diminuindo, diminuindo, diminuindo o tamanho do material, acontece aquilo, ele passa a energia necessária para formar uma parede de domínio, a energia que se economiza, entre aspas, do ponto de vista magnetostático. Então, é energeticamente mais interessante se ter uma situação de monodomínio do que uma situação de multidomínio. Nesse caso, a gente esquece que existem momentos magnéticos atômicos e considera só o que a gente chamou de macrodomínio e agora considera que todos os momentos magnéticos estão coerentemente seguindo o campo magnético. Então, numa situação como essa, com um eixo de misotropia bem definido, a gente só tem dois estados possíveis, um com a magnetização para cima e a outra com a magnetização para baixo. Quando eu aplico um campo magnético, isso tem campo magnético aplicado, quando eu aplico um campo magnético, o que acontece é que os estados eram inicialmente degenerados, ou seja, tinham a mesma energia, então, tanto fazia eu ficar aqui ou eu ficar nessa situação, que corresponde a essa posição no ponto estereo, de onde fica essa posição, mas quando eu aplico um campo magnético, esse mínimo passa a ser mais importante do que esse, ou seja, isso aqui, de fato, passa a ser um mínimo, isso aqui é um mínimo local, então, ele fica numa situação de metaestabilidade, ali é aprisionado, porque ainda tem uma pequena barreira de potencial a ser definida. Esqueci de dizer, mas essa barreira de potencial que divide esses dois mínimos, que impede dessa nanopartícula sair daqui e vir para cá, ela é dada por K, que é a isotropia do material, vezes o volume dessa nanopartícula. Aqui é um equilíbrio metastável, eu continuo aplicando um campo para baixo ainda, mas ele não sai do lugar do sistema, não sai do lugar até que ele atinja uma situação de instabilidade. Então, eu passo uma situação de metaestabilidade, onde eu ainda tenho uma pequena barreira de potencial aqui, uma situação de instabilidade, e o sistema cai, sai dessa situação e vem para essa, então, a magnetização sai de um estado para cima, para baixo. Então, é por isso que eu tenho ciclo de esterésia, e aí vem aquele modelo de Stonewall, para eu explicar isso matematicamente. Se eu continuo diminuindo ainda mais o tamanho do meu material, o que acontece é o seguinte, para materiais até igual a zero, mesmo materiais muito pequenininhos, o que vai acontecer é que o sistema está ou num estado ou no outro estado, ele não tem energia térmica para ir de um estado ou para outro estado. Então, ou ele está aqui, ou ele está aqui, ou ele está aqui, ou ele está aqui. Vai depender da condição de campo magnético que eu apliquei. Só que, na medida em que eu aumento a temperatura, eu aumento mais e mais a temperatura, vai ter uma temperatura em que o KT vai equivaler, de alguma forma, a esse KV aqui. KT constante de Boltzmann vezes a temperatura vai se equivaler a esse KV. Então, energeticamente, o sistema vai estar oscilando entre esses dois estados. Isso a gente chama de instabilidade. Uma instabilidade causada por efeitos térmicos. Isso é o que a gente chama de superparamagnetismo. Isso é equivalente também. Se eu tenho KV e eu diminuo o tamanho do meu material, obviamente, eu vou diminuir essa barreira de potencial e mesmo para temperaturas mais baixas, eu vou ter essa instabilidade acontecendo. Então, se eu tenho um material grande, essa instabilidade vai acontecer a temperaturas mais altas, mas, à medida que eu vou diminuindo o tamanho do meu material, essa instabilidade vai acontecendo a temperaturas cada vez e cada vez mais baixas. Porque essa barreira de potencial, que vai corresponder à temperatura que eu preciso estar para suplantar essa barreira, por efeitos térmicos, vai ficar cada vez menor e menor e menor. Está certo? Agora, a situação intermediária. O que acontece quando eu estou naquela situação intermediária entre justamente naquela em que a energia para a formação de uma parede de domínio é equivalente à energia que se economiza ali do ponto de vista magnetostático? Bom, o que corresponde, de alguma forma, dizer que a largura de uma parede de domínio é da ordem de grandeza da largura do tamanho da minha amostra. O que vai acontecer quando o sistema não é nem tão pequeno nem tão grande? O que vai acontecer? Então, um sistema de anisotropia fraca, a gente sabe que a largura de uma parede de domínio é proporcional à interação de troca dividido pela energia magnetostática do sistema. Está certo? O que vai acontecer, então, exatamente? O que vai acontecer aqui, nesse meio do caminho aqui, entre multidomínio e uma situação estática? A gente vai ter uma condição que a gente chama de vórtice magnético. Isso é bem interessante. Nesse caso, olhando com as mãos, é como se eu tivesse uma parede de domínio que tomasse o meu material como um todo. Então, eu vou ter... Aqui eu estou pensando num disco, numa coisa plana. Então, a magnetização não tem a oportunidade de sair do plano. Então, ela está sempre no plano. Pelo menos aqui onde a gente está vendo. Então, a magnetização está no plano. Então, eu estou considerando um disquinho. Um disquinho bem flat, bem plano, bem fino. Então, a magnetização, que está representada por essas setas aqui, ela vai fazer círculos concêntricos. Então, ela vai se organizar em círculos concêntricos. Então, isso aqui foi tirado de uma citação desse artigo aqui, do Sérgio Schenck. A estrutura do Vox não tem pólo, não tem magnetização líquida, não tem campo magnético que sai dela, mas tem um custo do ponto de vista da energia de troca. Por que tem um custo do ponto de vista da energia de troca? Se vocês forem ver aqui, esse espinho aqui, esse momento magnético aqui, esse momento magnético aqui, eles são praticamente paralelos. Esse e esse são praticamente paralelos. Mas quando nós nos aproximamos do centro desse disco aqui, o que acontece? Esse aqui é perpendicular a esse aqui. Esse aqui é antiparalelo a esse aqui. Então, na medida em que esses círculos concêntricos vão ficando com raio cada vez menor e menor e menor, o ângulo entre os momentos magnéticos vizinhos vão aumentando, ou seja, o gradiente ali passa a aumentar. Aqui, eles são basicamente paralelos. Então, à medida que a gente está próximo aos limites do disco, o limite externo do disco, eles são praticamente paralelos, mas à medida em que eu me aproximo do centro do disco, eles começam a ter um custo do ponto de vista da energia magnetostática muito grande. Então, o que acontece? Eu tenho um domínio que domina a minha amostra como um todo, uma parede de domínio, desculpa, que domina a minha amostra como um todo, que toma a minha amostra como um todo, e cria essa estrutura que a gente chama de vórtice magnético. Só que, na medida em que eu me aproximo do centro, dessa posição aqui, o meu vórtice magnético tem um custo energético muito grande do ponto de vista da interação de troca. E o que vai acontecer? Vai acontecer que, por conta da misotropia de forma, aquela coisa que eu comentei muito vagamente para vocês, quando eu mostrei que o meu celular, que é plano, a magnetização tende a ficar no plano, então, se eu tiver um disco, minha magnetização vai tender a ficar no plano. Só que, quando eu me aproximo do centro, o custo energético, do ponto de vista da misotropia, da interação de troca, é tão grande, tão grande, tão grande, que a magnetização vai tender a ir para fora do plano. Então, ela estava fazendo círculos no plano, quando eu chego próximo ao centro, a magnetização começa a ir para fora do plano, e isso é a forma que a natureza desse sistema minimiza todos aqueles termos de energia que a gente já comentou ontem. Então, no centro de um vórtice, a gente tem uma singularidade, ou seja, tem uma descontinuidade, a gente tem uma coisa diferente ali, que a gente chama de núcleo do vórtice, ou do inglês, o jargão eu vou usar aqui, certamente, core. Core do vórtice. Então, a magnetização, para manter os momentos magnéticos mais ou menos paralelos entre si, energeticamente, começa a ser mais e mais e mais favorável a magnetização ir para fora do plano. Isso custa, do ponto de vista da misotropia, que quer manter a magnetização no plano. Então, eu tenho um custo de misotropia, que é relativamente grande, mas, em compensação, eu minimizo a energia de troca. A energia relacionada à interação de troca. Então, é isso. Se eu tenho um vórtice, um disco, por exemplo, de 10 microns do material magneticamente mole, de 10 microns de diâmetro, como está aí, aqui no centro do vórtice, eu vou ter uma descontinuidade da ordem de 50 nanômetros. Uma descontinuidade relativamente pequena. E se eu faço um perfil desse núcleo do vórtice, desse core do vórtice, na verdade, a magnetização primeiro aponta para baixo, depois ela aponta para cima. Isso dá uma amenizada do ponto de vista da energia de anisotropia e da energia de troca. Está certo? E não ganha muito em termos de energia magnetostática. Então, a energia magnetostática, aqui, obviamente, como eu tenho o momento magneto apontando para cima, eu vou ter linhas de campo se fechando por aqui. Então, o diâmetro do núcleo do vórtice é dado por um balanço da anisotropia, que quer manter os momentos magnetos no plano do disco, com a interação de troca. Então, é isso que vai fazer com que o vórtice aconteça dessa forma. Está legal? Isso aqui foi em 2000, foi a primeira... É relativamente recente, tem 20 anos que isso entrou em moda, e depois disso tem várias consequências que eu acho que vai dar tempo para a gente ver aqui ainda. Mas aqui é uma imagem de microscopia de força magnética, onde eu mostro o vórtice aqui, e aqui no centro do vórtice tem esses pontinhos mais claros ou mais escuros, que são os núcleos do vórtice. Isso foi feito por X em 2000, um artigo muito importante. Umas propriedades interessantes do vórtice é que... Deixa eu voltar aqui. Vocês veem que aqui os momentos magnéticos estão girando no sentido horário, mas eles podem girar também no sentido horário. E nessa figura aqui, vocês veem que a gente tem pontinhos brancos e pontinhos escuros, ou seja, o núcleo do vórtice pode estar apontando para cima ou para baixo. Então, eu tenho quatro configurações possíveis. Uma em que a magnetização está girando no sentido anti-horário, como aqui e aqui. Outra em que ela está girando no sentido horário, como aqui e aqui. Uma em que o núcleo do vórtice está apontando para cima e outra em que o núcleo do vórtice está apontando para baixo. Como aqui, está apontando para cima, aqui está apontando para cima, aqui está apontando para baixo, aqui está apontando para baixo. A combinação de circulação horária ou anti-horária, polaridade, que é o núcleo do gorte apontando para cima, positivo ou negativo, polaridade apontando para cima, positivo, apontando para baixo, negativo, a combinação dessas coisas me dá quatro estados que têm exatamente a mesma energia. Ou seja, são quatro estados degenerados, são quatro estados com a mesma energia. Então, em tese, eu poderia pegar... É isso que eu estou falando. Circulação C mais 1 é counterclockwise, contra o ponteiro do relógio, e C igual a menos 1 é clockwise. Então, aqui é mais 1 e aqui é menos 1, do ponto de vista do C. E a polaridade é mais 1 apontando para cima, ou seja, o núcleo, a magnetização no centro apontando para cima, ou menos 1, a magnetização no centro apontando para baixo. Então, essas combinações de C e P faz com que eu tenha quatro estados. Então, em tese, eu poderia ter, por exemplo, uma memória. Uma memória magnética é o quê? Eu gravo um bit 1 ou 0. Isso é a memória, isso é a lógica booleana de todos os computadores. Aqui eu poderia ter uma memória gravada num disco só, num vorte só, usando dois bits, um com a circulação e o outro com o núcleo. Está certo? Então, isso também estabelece uma outra coisa que é a quiralidade. Então, se eu fizer C vezes P, ou seja, esse número aqui vezes esse número aqui, se for mais 1, eu tenho uma quiralidade à direita. Se for menos 1, eu tenho uma quiralidade à esquerda. Está legal? Além disso, eu tenho outros números topológicos. Isso tem a ver tudo com topologia, com problemas de topologia, magnetismo e nanomagnetismo. Então, eu tenho outros números topológicos interessantes. Um que me dá... Esses dois números são números topológicos. Eles têm que se conservar, no final das contas. E eu tenho outros números topológicos. Um deles é a... Eu posso ter um antivórtice ao invés do vórtice. Então, se o vórtice eu tenho um número de vórtice, um antivórtice, eu tenho um número de vórtice menos 1. Então, é um número topológico associado a um vórtice. Então, eu tenho circulação... Eu estabeleci três números topológicos. Polarização, circulação e vórtice. Então, isso aqui é um vórtice, um material macio. Então, ele tem essa cara. Então, se eu venho para o centro do vórtice, eu tenho uma depressão. Ou seja, a magnetização vai para baixo. Depois, ela aponta para cima. E o vórtice se estabelece nos materiais. Ele tem muito... Está muito em discos, em situações como essa. Muito relacionado à forma do material, por conta da misotropia de forma. Aquela coisa que nós discutimos lá atrás. E por conta dos outros termos de energia que a gente está lidando aqui. Então, se eu tenho, por exemplo... Aqui eu estou mexendo na... Aqui está associado ao... Eu tenho um disco e um cilindro. Então, aqui é a altura do meu disco. Então, para alturas maiores, eu tenho um cilindro comprido, como está mostrado aqui. E para alturas menores, eu tenho um disco bem fininho. Então, o vórtice, se eu tiver uma coisa muito fina, por conta da misotropia de troca, não vai ser favorável o meu núcleo ir para fora do plano. Então, não vai formar vórtice. Então, a magnetização vai ser monodomínio no plano. Agora, se eu aumento o tamanho, aí eu vou me aproximar da situação de uma agulha. Então, se eu tiver uma agulha, eu tenho monodomínio perpendicular ao plano. Eu tenho uma pergunta aqui, eu já vou responder. Agora, nessa parte azul aqui, é a situação onde eu tenho uma altura tal e um diâmetro tal. Aqui eu estou mexendo no diâmetro, esqueci de dizer, no raio. Aqui é na altura, aqui no raio. Então, se eu aumento muito o raio e aumento relativamente, um pouquinho, o diâmetro, o que eu vou ter vai ser um disco relativamente fino e isso eu vou ter um vórtice. Ou uma situação em que eu vou ter essa situação de hélice, olhando por cima a componente da magnetização, vai ser um vórtice também, com núcleo e tudo igual. Deixa eu ver essa pergunta aqui que me fizeram. Bruno Figueroa. Eu acho que é a primeira vez que o Bruno me pergunta. Muito legal a sua participação, Bruno. Professor, existe algum tamanho mínimo, especialmente do vórtice? O tamanho mínimo do vórtice vai depender... Lembra aquela coisa que eu comentei aqui atrás? O vórtice está aqui, nessa região. Esse diâmetro crítico entre multidomínio e monodomínio, aquele diâmetro que a gente calculou, depende da isotropia, da interação de troca, depende do material como um todo. Então, esse diâmetro crítico pode ser grandão para o caso do imã permanente, por exemplo, onde eu passo uma situação de multidomínio para monodomínio, para materiais magneticamente mais macios, ou seja, com isotopias menores, o que vai acontecer é que isso vai ficar cada vez menor. Então, óbvio que dependendo do material que a gente esteja levando em consideração, esses vórtices, ou isso aqui, na verdade, aquele gráfico que eu estou mostrando aqui, é exatamente isso. Então, aqui eu aumento o raio, o diâmetro, e aqui eu estou aumentando a altura do meu disco. Então, para o mesmo material. Então, para um dado material, se eu aumento o diâmetro tendo a ter uma coisa que vai ser uma agulha, óbvio, vou ter uma agulha, ou uma coisa que vai se aproximar a agulha, ou um cilindro, e se eu tiver uma coisa muito plana, eu vou ter um monodomínio, e aqui eu vou ter um monodomínio ao longo do eixo do cilindro, e aqui eu vou ter um monodomínio no plano desse disco que eu estou levando em consideração. E nessa região azul, então, nessa região de toda essa região aqui, eu tenho a formação de um pote para um dado material. Repara que aqui eu tenho um H, que é a altura, dividido por LTR. LTR, que nesse caso, é o comprimento de troca, aquele exchange length, que eu defini lá atrás, que está associado à isotropia do material, e está associado também à energia magnetostática, basicamente, a raiz quadrada de A, onde A é a stiffness da troca, ou a energia de troca, a intensidade da interação de troca, dividido pela energia magnetostática do material. Então, isso aqui está levando em conta também o material, de alguma forma, está certo? Então, qual é o grande interesse dos Vortes? Além do ponto de vista fundamental, para entender isso, da gente estar naquele limite entre uma coisa e outra, existem alguns interesses tecnológicos no Vortes. Uma das coisas é a gente buscar... Aqui tem outra pergunta, é a mesma pergunta. Eu não sei se eu te respondi direito, Bruno, mas qualquer coisa, depois a gente entra aqui no chat e você me diz. Uma coisa é você controlar justamente esses aspectos dele. Como eu inverto a magnetização dele, como eu inverto a circulação dele, como eu manipulo, como é que eu faço se um Vortes interage ou não interage com outro Vortes, esse tipo de coisa. Vamos ver aqui, então, alguns aspectos dele. A primeira coisa, aquilo que a gente tem dito sempre, é a curva de esterese de um Vortes. Então, aqui eu tenho um Vortes, tá? Então, se eu aplico um campo magnético num Vortes, então, ele originalmente está assim, eu aplico um campo magnético para cima, os momentos magnéticos que estão paralelos ao campo magnético que eu estou aplicando, eles tendem a aumentar. Isso faz com que eu desloque o núcleo do Vortes, que originalmente estava aqui no centro, para, no caso aqui, a esquerda. Então, eu vou ter um deslocamento do núcleo do Vortes para a esquerda e aqui um deslocamento do núcleo do Vortes para a direita, porque eu estou aplicando um campo magnético para baixo. Então, e a curva de esterese do Vortes tem essa cara estranha aqui, onde eu vou mostrar aqui o problema, que por alguma razão, isso aqui é um vídeo que não está rodando aqui, eu vou mostrar esse vídeo de uma outra forma. Eu vou tentar mostrar por aqui. Isso aqui é um vídeo de uma simulação micromagnética que é um vídeo de uma simulação micromagnética e vocês estão vendo aí minha tela. Está vendo, Daniela? Está vendo o vídeo? Estou assim, professor. Desculpa que não foi, às vezes dá erro. Tudo bem. Olha só, o que acontece é o seguinte. Isso aqui é um disco como aqueles, uma simulação micromagnética, feita com aquele programa que o João Paulo está mostrando na aula que vem logo depois da minha. Está certo? Então, estou simulando uma situação em que eu tenho um disco do material magneticamente mole, que se chama permalói, que é níquel 82%, ferro 18%. E eu estou aplicando um campo magnético suficientemente alto para que todos os momentos magnéticos estejam alinhados, nem todos. Vocês veem que tem alguns momentos magnéticos que são perfeitamente alinhados, mas praticamente todos estão alinhados ao campo magnético externo que eu estou aplicando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar. Então, eu estou nesse ponto da minha estereza, estou aplicando um campo para cima, então, estou em um campo positivo. Então, eu estou considerando ele basicamente saturado. Aqui está normalizada a intensidade. Aí, eu começo a retirar o campo magnético. Vocês vão ver que daqui a pouco vai aparecer o núcleo do Voortz. Apareceu o núcleo do Voortz e quando aparece o núcleo do Voortz... Deixa eu dar um pause aqui. Opa, foi demais. Quando aparece o núcleo do Voortz, a magnetização dá um salto. Por que que dá um salto? Para baixo, né? Porque a magnetização estava basicamente saturada. Quando aparece o núcleo do Voortz... Quando aparece o núcleo do Voortz, aparece o Voortz junto. Então, esse momento magnético que está aqui é compensado por esse aqui, esse que está para cá é compensado por esse que está para cá. e quando o Voortz está exatamente no meio, a magnetização é zero. É zero por quê? Porque todos os momentos aqui, todos esses que estão para cá estão se compensando com os momentos magnéticos que estão para cá. Os que estão para cá, para cá. Os que estão para cá, para cá. Então, surge o núcleo do Voortz, ele está ligeiramente fora do centro. Quando ele surge... Opa! Ele está ligeiramente fora do centro. Então, ele surgiu aqui, ligeiramente fora do centro. Então, eu tenho mais momentos magnéticos apontando para cima do que apontando para baixo. Então, por isso que eu não estou no centro. Mas, na medida em que eu vou retirando o campo magnético que eu estava aplicado, aqui mais ou menos, quando eu não tenho campo magnético nenhum aplicado no material, eu tenho meu núcleo no centro do Voortz e todos os momentos magnéticos se compensando mutuamente. A exceção, óbvio, do núcleo do Voortz propriamente dito. Mas, todos os momentos magnéticos que estão no plano, eles se compensam. Por isso que a gente diz que ele não tem polo, entre astas. Tem o polo que é o núcleo só. Mas, ele não tem polo propriamente dito. Por quê? As linhas de campo, elas se compensam dentro. Quer dizer, elas estão rodando aqui dentro dele mesmo. Não tem nenhuma linha de campo que vai para lá. Então, o Voortz, ele é incapaz de atrair qualquer material magnético que esteja no seu entorno. Está certo? Esse campo aqui, a gente chama de campo de nucleação, onde foi nucleado o Voortz. Então, se eu agora aplico o campo magnético para baixo, olha só, o Voortz, eu estou aplicando o campo magnético para baixo. O Voortz está se deslocando perpendicular à direção que eu estou aplicando o campo magnético e se aproximando da borda do meu disco. Quando ele atinge a borda, ele desaparece. E, quando ele desaparece, surge uma outra descontinuidade aqui. Essa descontinuidade, esse outro campo aqui, a gente chama de campo de... Opa, eu estou ocupado aqui. Ah, desculpa. Esse é o campo de aniquilação do núcleo do Voortz. Então, é o campo... E aí, deixa de existir Voortz e eu tenho uma situação de monodomínio. Está certo? E vocês veem que eu estou voltando agora. O campo surgiu novamente do núcleo do Voortz. Ele se deslocou perpendicularmente à direção do campo magnético que eu estou aplicando e depois foi nucleado, aniquilado aqui nesse ponto. Então, aqui tem um ponto de nucleação, aqui outro ponto de nucleação, aqui ele é aniquilado e aqui ele é aniquilado. Deixa eu responder a pergunta agora da Maria Inocente. Tem como aplicar um campo externo de forma a mudar o sentido do Voortz? Mudar o sentido do Voortz, você diz, do núcleo do Voortz ou da circulação do Voortz? Isso são coisas diferentes. Tem sim. Assim, quando eu aniquilo o Voortz, quando ele volta, ele pode voltar de qualquer jeito, na verdade. Mas existem formas... Deixa eu sair dessa parte aqui que eu estou. Vamos vir para cá. Então, vamos voltar aqui para o seminário. Eu já falo sobre o núcleo do Voortz. Está certo? Mas vamos falar sobre uma outra propriedade interessante do Voortz, que é o que a gente chama de movimento girotrópico. Então, eu apliquei um campo magnético ao meu Voortz, por exemplo. Ele estava no centro, eu apliquei um campo magnético e tirei meu Voortz, meu núcleo, do centro do disco. E aí, tirei esse campo magnético de uma forma mágica. O que a gente espera? A gente esperaria que esse cara voltasse para o centro. Ele vai voltar para o centro. Ele está excitado e eu quero que ele volte para o centro. Então, é isso que ele vai fazer. Vamos ver o que acontece aqui. Por exemplo, se eu pego esse cara aqui. Então, isso aqui é uma outra simulação micromagnética. O que eu fiz? Eu apliquei um campo para cima agora. Aí, eu desloquei o núcleo do meu Voortz para a direita e tirei esse campo magnético que eu apliquei inicialmente. E vou deixar o sistema relaxar. Quando ele relaxar, o meu núcleo do Voortz vai se deslocar para o centro, porque ali é a região, é a situação de menor energia para o meu sistema. Então, ele está relaxando. Só que ele não relaxa diretamente. Ele relaxa fazendo um movimento que a gente chama movimento girotrópico. Ele tem um movimento, que é um movimento formando uma espiral. Então, ele vai diminuindo o raio da órbita que ele está orbitando, ali em torno da posição central, e vai se aproximando mais e mais e mais do centro do Voortz, até relaxar completamente e chegar lá no centro do Voortz, do núcleo do disco. E é assim que ele vai fazer. Vamos um pouquinho mais para frente. Ele vai ficar ali, vai ficar ali, e ele vai fazer esse movimento que a gente chama de movimento girotrópico. É interessante isso aqui, porque esse movimento girotrópico tem uma frequência bem característica. Então, a gente pode modular essa frequência, mudando aspectos, tanto da geometria, quanto do material que a gente está usando. Isso a gente pode usar para várias aplicações. Vamos voltar para a apresentação, que é essa daqui. Então, é isso. Eu tenho um movimento girotrópico, o meu Voortz fica oscilando, cada vez com amplitude menor, ou seja, mais próximo ao centro do disco, e ele fica oscilando. Se eu fizer a transformada de Fourier nisso aqui, ou seja, se eu achar a frequência característica desse sistema, vocês vão ver que eu vou ter só um pico, nesse caso, essa frequência da ordem de 500 MHz. Tá legal? Vocês veem uma outra coisa interessante, que esse Voortz com núcleo para cima, ele tem uma frequência, ele gira com o núcleo para cima, ele gira no sentido horário, anti-horário, desculpa. Com o núcleo para baixo, ele gira no sentido horário. Então, existe uma coisa, isso é análogo àquela força Magnus, que você tem um atrito, uma bola, aquela coisa do spin da bola de tênis, da bola de futebol, então você tem um atrito maior de um lado para o outro, faz com que quando a bola está rodando, por conta daquele movimento angular que ela tem, ela acaba se deslocando no ar. Então, a gente, assim, matematicamente é possível calcular essa frequência girotrópica, e ela está associada a um outro número, quer dizer, o sinal da frequência girotrópica, se o cara vai girar para cá ou para cá, está associado àquele número topológico que é a polaridade. Então, se a polaridade for positiva, a velocidade vai ser em uma direção, no sentido para cá, para a direita, ou se for negativa, a velocidade vai ser para a esquerda. Está legal? Então, a gente pode manipular essas coisas. Então, esse aqui é um movimento girotrópico, como eu falei para vocês, infelizmente eu só tenho um exemplo dele para cima, mas se estivesse para baixo ele rodaria na outra direção. E aquilo que você perguntou, Maria Inocente, é isso aqui. Então, eu tenho a equação de Landau-Lichitte-Gilbert, que joga com essa coisa toda, mas não vem muito ao caso. Aqui está representando essa linha preta horizontal e vertical. momentos magnéticos estão apontando ou para cima, ou para baixo, ou para a esquerda, ou para a direita. Então, aqui está apontando para cá, aqui está apontando para cá, aqui está apontando para cima, e aqui está apontando para baixo. Aí eu dou um pulso de campo nessa direção. Quando eu aplico um pulso de campo nessa direção, o que acontece, o meu núcleo está aqui, originalmente, eu crio uma situação de vortes, anti-vortes, então, eu crio uma perturbação ali, crio um vortes, na verdade, eu crio um vortes e um anti-vortes, e um vortes com... Na verdade, eu crio um vortes e um anti-vortes, eu já tinha aquele vortes original, eu crio um vortes e um anti-vortes, e esses caras, para a conservação daqueles momentos topológicos, daqueles números topológicos todos, eles têm que ter polaridades invertidas, o que acontece é que o anti-vortes acaba se aniquilando com o vortes original, e eu fico com o vortes, no final das contas, com a polaridade invertida em relação à polaridade do meu primeiro vortes. Tudo isso acontece porque essa perturbação faz criar, e por conta da conservação desse número topológico, me faz criar um par vortes e anti-vortes, esse anti-vortes acaba se aniquilando com esse meu primeiro vortes, e eu fico só com outro vortes que está com o sentido contrário. Eu tenho... Vou explicar. Tem como aplicar campo externo para mudar o sentido do vortes e a polaridade do vortes também. Esse desenho traduz aquilo que eu falei para você, originalmente eu tinha um vortes vermelho, aí eu crio uma perturbação que acaba criando um vortes e um anti-vortes no meio desses dois, esses caras acabam se aniquilando e eu fico só com o vortes agora, com a polaridade invertida em relação à primeira. Isso aqui é a mesma coisa, só que visto por uma outra geometria. Então, tem originalmente um vortes, eu tenho um par vortes e anti-vortes, eles acabam se aniquilando, esse par vortes e anti-vortes, e eu fico com o vortes no sentido. Então, eu consigo inverter a minha polaridade. Eu acho que, se eu vier aqui, tem uma outra pergunta aqui, Gabriel Silva. Dentro da fase de vortes, é possível que o material sofra uma transição topológica mudando de wide number? Não, porque isso é definido pela topologia do material. Então, eu não consigo mudar a topologia do material, a menos que eu atue sobre o sistema, do tipo aplicando campo magnético, esse tipo de coisa. Mas, no estado fundamental dele, eu não tenho como fazer isso, não. Mas eu vou ver se eu toco nesse aspecto um pouquinho mais para frente. Está certo? Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou ver isso aqui. Eu vou ver aqui. Desculpa a confusão, é que por alguma razão o meu computador está... Aqui, eu tenho um exemplo interessante. Aqui, eu tenho um outro exemplo que eu acho bem interessante, que, como eu falei para vocês, as linhas de campo se fecham nelas mesmas, dentro do próprio material. Então, não tem linhas de campo saindo do material, não tem spray field no meu material. Então, isso é o que está mostrando aqui. Aqui eu não tenho spray field. Isso se o meu núcleo do vórtice estiver no meio. Na medida em que eu desloco o núcleo do vórtice do meio, me aparece um campo dipolar aqui, que, eventualmente, acopla o vórtice lateral, que está próximo. Então, aspectos dinâmicos têm que levar em consideração isso também. Nesse exemplo que eu vou dar aqui agora, o que acontece? Eu tenho dois vórtices, um com polaridade para cima, outro com polaridade para baixo. Eu vou excitar esse daqui. Agora eu já não lembro mais qual. Mas eu vou excitar esse daqui com um campo magnético que vai fazer esse núcleo se girar e eu vou ver o que vai acontecer com o outro. Só um está sendo excitado, tá bom? Então, olha só o que vai acontecer com o outro. Então, esse aqui vai começar a girar cada vez com órbita maior, porque eu estou aumentando a intensidade do campo. Quer dizer, eu não estou aumentando a intensidade do campo, mas eu estou aplicando um campo que está girando em uma frequência de ressonância com a frequência que eu tenho. Então, ele está girando cada vez com órbita maior e maior maior. Só agindo sobre esse, esse aqui começa a precessionar também. Aí existe, e cada vez com órbita maior, existe uma órbita crítica a partir da qual esse cara, vocês veem que está começando a aumentar aqui um valor aqui, cada vez mais intenso. Olha lá o que aconteceu. Eu inverti o núcleo do vórtice, ele, como o movimento girotrópico dele, depende da polaridade dele, então ele começa a girar na direção contrária da direção que eu estou girando. Isso tudo são simulações que nós fizemos, e isso aí, então, não é simplesmente um desenho, isso é uma representação da realidade. Então, tem todos os termos de energia ali envolvidos, de fato, então isso deveria representar muito bem o que a gente tem como realidade. Isso acontece também para o movimento girotrópico. Então, se eu tenho... O movimento girotrópico é legal também, vou ver se eu consigo achar aqui o movimento girotrópico. Movimento girotrópico simples, Desculpa, porque realmente eu tentei mais de uma vez botar esse cara aqui e o meu computador estava ruim. Isso aqui é a mesma coisa. Aqui. Não, 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 não. O movimento girotrópico, o que eu fiz agora aqui? Eu peguei esse vórtice da direita, eu desloquei, apliquei um campo magnético, desloquei esse cara para a esquerda, então deslocando o núcleo para a esquerda e tirei o campo magnético. Agora não tem nenhum campo magnético mais atuando sobre esse sistema. O sistema está simplesmente relaxando. Esse aqui não tem nada toando sobre ele. Ele está completamente parado. Quando eu boto esse cara, quando eu deixo o sistema livre, relaxando, olha o que acontece. Ele começa a transferir energia desse para esse. Então, esse aqui, ele vai perdendo energia, então ele vai diminuindo rapidamente o hábitat dele. Então, vocês veem... Isso aqui está torto, tá? Isso aqui era para ser redondinho, mas por algum motivo tem um problema dele. Esse aqui para e esse aqui atinge a órbita máxima dele, que começa a transferir energia para ele, que começa a precessionar e começa a transferir energia para esse aqui também. Então, no final das contas, o que vai acontecer é que eu vou ter... Bom, agora os dois estão mais ou menos parados, mas vocês veem, esse aqui inicialmente está excitado, ele transfere energia para esse, que começa a precessionar, uma órbita cada vez maior, atinge uma órbita máxima, e depois ele volta a transferir a energia que ele ganhou desse para esse. Obviamente, tem uma perda de energia, que é o dumping desse sistema, que eu não vou falar nele agora, mas essas perdas, então vocês veem que esse aqui não chega na órbita que estava ele. Se eu simplesmente na minha simulação gerar o dumping, esse aqui vai chegar exatamente na órbita que eu estava, esse aqui. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, por favor, é só perguntar, tá? Não se acanem. E, obviamente, tudo isso tem várias, várias possíveis aplicações, como o Phaser Lock and Base at the STNO, gerador de ondas de spin, por exemplo, quando você aniquila um volt, um multivort, você tem uma onda de spin sendo gerada, e isso aí pode ser gerador de função. Isso aqui também, isso aqui é um gerador de micro-ondas, na verdade, né? Isso aqui também pode ser uma antena que propague informação. Ou memórias de computador, como eu falei antes, né? Você tem quatro estados possíveis a ser armazenado numa única memória, num único espaço de memória. Além disso, bom, aqui tem um paper que é interessante, né? Que você gera antenas, né? Os vortes podem ser antenas. Esse momento, esse giro, né? Esse momento girotrópico do vortes pode gerar radiação também. E também tem aplicações biomédicas para vortes. Por exemplo, aqui, usando o vortes, né? Aplicando o campo magnético alternado, eu posso ter um torque ali que eu desloco o núcleo do vortes, aí acabo tendo um torque ali que, por exemplo, poderia matar a célula. Então, isso aqui poderia ser uma possível terapia tumoral, tá? Então, existem várias aplicações. Agora, vamos falar um pouquinho da coisa do wide number que alguém falou aí, que agora eu não lembro mais quem foi. Mas eu vou falar muito brevemente sobre essa coisa do wide number. Deixa eu botar isso aqui na mão de apresentação. Então, tem uma coisa que se chama solitons. Esses solitons, esses solitons, eles são quase partículas porque eles têm uma proteção topológica. É uma partícula que surge por conta de um problema de topologia que o entorno disso cria uma proteção topológica que faz com que essa quase partícula aconteça e surja como uma quase partícula e ela pode existir por conta disso. Então, é um problema topologicamente protegido que surge um soliton. Um soliton pode ser considerado como uma partícula. Um exemplo desse é, por exemplo, quando você joga um peso dentro d'água, você tem a propagação de uma onda. Essa onda tem uma... Você pode considerar essa onda como uma partícula e isso é uma proteção topológica. Isso foi idealizado em 1800 e pouquinho. Então, beleza. E dentro do escopo desses solitons aparece uma coisa, e também dessa ideia dos voates, que também é uma questão topológica, os esquirmos. O esquirmeon foi idealizado lá na ideia de física de partículas. Mas existem os esquirmeons magnéticos. Então, eu imagino que, ao invés de eu ter um vórtice, e a magnificação está no plano, eu tenho a magnificação apontando para fora do plano. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a magnificação apontando para cima, aqui ela está para cima, ela está indo para o plano e ela aponta no centro aqui. Ela está apontando para baixo. E aí, depois, ela volta a apontar para cima e depois aqui aponta para cima também. Então, é uma coisa que está fazendo assim. Está legal? Então, ela é para cima, aí vai assim e pá. Isso a gente chama de esquirmeon. E por que ele tem essa proteção topológica? Ele tem essa proteção topológica simplesmente porque é muito difícil eu aniquilar esse vórtice. Eu vou falar um pouquinho mais para frente por que essa proteção topológica talvez fique mais clara. Então, tem dois tipos de esquirmeon. Aqui chamam esquirmeon de bloco e aqui esquirmeon de neel. Repara que o esquirmeon de neel ele é um vórtice. Então, eu tenho... A minha magnetização está apontando para cima, ela vai para o plano, gira e vai para baixo. Aniquilar isso é difícil. A própria topologia do meu problema faz com que aquilo ali seja pelo menos meta-estável. Isso aqui é uma forma de graficar. Isso aqui é estereográfica. Então, eu tenho aqui todos os meus spins que estão apontando, meus momentos magnéticos estão apontando para cima, estão aqui embaixo. Os que estão apontando para baixo estão aqui... Desculpa, aqui em cima, para cima. Aqui embaixo estão apontando para baixo. E os que estão apontando no plano, assim, então, você está tendo a representação, o mapeamento de cada um desses momentos magnéticos em uma esfera. E aí, para esse tipo de esquirmeon, eu tenho essa coisa que parece um porco espinho e para esse outro tipo de esquirmeon, eu tenho essa coisa que forma esse vórtice estranho aqui. É como se eu estivesse peitinhando esse porco espinho ali e ele virando esse vórtice. Então, é isso. E o esquirmeon existe, que foi observado. Esses trabalhos aí são muito bacanas, só que eles são complicados de serem observados. E eles têm origem... Eu não vou entrar em detalhes, mas assim como a gente tem interação de troca, onde dois momentos magnéticos paralelos querem ficar paralelos, então, isso a gente chama interação de troca. Existe uma outra interação que se chama de dialogística e morinha. Uma interação que se chama de dialogística e morinha. Então, ao invés de eu ter um SI ponto, SI, produto escalar, SJ, que é o Hamiltonian de Heisenberg, que é a interação de troca, aquilo que eu falei com vocês nesses dias aí, nas últimas aulas, na interação de dialogística e morinha, eu tenho SI vetor SJ. Então, se eu tenho dois momentos magnéticos assim, o produto escalar vai ser para cá, o produto vetorial vai ser para cá. Então, por isso que eu vou ter um outro vetor saindo, a interação vai ser na outra direção. Então, é por isso que acaba surgindo também esses esquemas com alguma facilidade. A ideia de topologia, essa visão mais boba do mundo, e, na verdade, é quase tudo que eu sei de topologia, na verdade, que é, se você fizer transformações contínuas no material, o que eu chamo de transformações contínuas no material. Então, eu posso pegar uma rosquinha como essa daqui e, sem fazer um furo, basicamente, sem fazer um furo nela. Então, a rosquinha tem um furo, um único furo. Então, sem eu fazer nenhum outro furo nela, eu posso modelar essa rosquinha e transformar essa rosquinha numa caneca, e vice-versa. Então, repara, que aqui eu tenho um furo, mas se ela fosse furada, o café cairia, ela não tem um furo de verdade, mas ela tem um furo da asa, da aba ali, do hold, onde a gente segura a xícara. Então, eu preservando simplesmente esse furo aqui, eu posso remodelar essa, então, é o que a gente chama de transformações contínuas, eu posso remodelar essa xícara aqui para eu ter essa rosquinha e vice-versa. Então, topologicamente falando, uma xícara é exatamente igual, é equivalente a uma rosquinha. Então, é isso. Eu tenho uma xícara, eu posso fazer transformações nela e gerar uma rosquinha. Então, se eu não tiver nenhum furo, eu posso transformar uma bola num plano, num quadrado, coisas assim. Agora, se eu tiver dois furos, então, eu tenho que fazer uma xícara com duas alças e eu posso fazer um oito, por exemplo. Então, coisas assim. O wide number é isso daqui. O wide number quer dizer que quando eu saio de um ponto e chego a esse ponto, o que aconteceu? Bom, isso aqui é igual a zero porque o momento magnético, desculpa, o ângulo, o que é o wide number? É a integral da diferença desse ângulo para esse ângulo para esse ângulo para esse ângulo para esse ângulo. Bom, obviamente, esse momento magnético aqui e esse momento magnético aqui estão paralelos. Então, se eu somo esse ângulo com esse ângulo, eu estou somando um monte de zero. Quando eu somo todos eles num círculo como esse daqui que está mostrado aqui, eu somo tudo isso, eu estou somando um monte de zero e no final das contas eu vou ter zero. Então, isso aqui é meu wide number. O wide number desse caso é zero. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho um ângulo, sei lá, praticamente zero. Aqui mais cinco graus, aqui mais cinco graus, eu vou somando, eu vou somando. Aqui o ângulo mudou, mudou, passou um ângulo diferente. Quando eu vier para cá, de novo, se eu somo todos esses ângulos, quando eu cheguei naquele ponto, o ângulo deu zero de novo. Aqui já é uma situação contrária. Se eu somo tudo isso aqui, desculpa, é dividido por dois pi, tá? Então, é a soma desses ângulos dividido por dois pi. Aí, obviamente, aqui vai dar zero porque vai dar zero de um jeito ou de outro. Aqui não daria zero, aqui daria um, na verdade, daria dois pi. Se eu somo esses ângulos todos e volto para cá, somando um ângulo, né, a diferença entre esses ângulos, o ângulo entre esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, somando sobre todos eles ao longo desse círculo, eu tenho dois pi. Dividido por dois pi, eu tenho um. A mesma coisa se eu fizer nesse cara aqui, tá? Então, dependendo do problema que eu tenho, eu vou ter um wide number igual a zero, um wide number igual a um, ou um wide number igual a dois. Nesse caso, é igual a dois. Vocês veem que eu saio daqui, giro, vou para cá, daí volto para cá, venho para cá, aqui já deu pi, que é equivalente a eu sair daqui e voltar aqui mesmo, repara bem, aqui estava apontando para a esquerda, dei uma volta completa, voltei, estou apontando para a esquerda. Então, aqui estou apontando para a esquerda, aqui estou apontando para a esquerda de novo. Só que eu continuei, voltei, é como se eu tivesse feito isso, 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 e voltei para cá. Na verdade, tem mais uma volta, voltei para cá. Então, a soma dos ângulos é igual a pi, assim, continua assim, igual a pi de novo. Então, eu tenho aqui 2pi, divido por pi, 2pi, desculpa, desculpa, aqui eu tenho 4pi, então aqui eu tenho 2pi, depois mais 2pi, deu 4pi, quando eu divido por 2pi, eu tenho igual a 2. Bom, isso aqui tudo bem, aí eu defino o id number, que é o n, é igual a soma daqueles ângulos dividido por 2pi, tá? Então, o id number igual a 1, são os vórtex, igual a menos 1, é o antivórtex, o número de esquemium é o q, né, que é a generalização desse cara aqui, incluindo os, os, os efeitos fora do plano. Então, o q igual a n, p dividido por 2, então, onde p é a polaridade, positiva ou negativa, eu tenho vórtex e antivórtex. Respondendo aquela pergunta de novo, vocês reparam bem, como eu tenho transformações contínuas de uma situação para outra situação, eu não posso mudar meus widening números, é um número topológico que se preserva. Então, se eu tenho um número topológico que me dá um vórtex, que é uma situação como essa daqui, isso aqui é um vórtex, concorda? Isso aqui é um vórtex. Se eu tenho um widening number igual a 1, isso implica em eu ter um widening number igual a 1. Então, eu não posso nunca sair do widening number igual a 1 e ir para um widening number igual a 0 ou ir para um, não no estado fundamental do meu sistema. Agora, eu posso, então, o widening number igual a 1 é um vórtex, igual a menos 1 é um antivórtex. Então, aqui eu estou girando, quer dizer, se eu pego aqui um círculo qualquer e somo o ângulo que esses momentos magnéticos fazem entre si, eu tenho um antivórtex. Aí, eu tenho uma outra configuração. Bom, aqui também é coisa do widening number, mas talvez seja mais fácil ver, porque eu estou olhando em 1D. Então, eu tenho um aumento magnético que está apontando para lá, para cima, aqui está apontando para cima de novo, aqui ele está caindo para a direita, então, aqui eu tenho um ângulo, sei lá, de 60 graus, mais um ângulo de 60, sei lá. Então, somando esses ângulos, veio para cá, aqui deu o widening number igual a zero. Então, eu saí daqui, vim para cá, vim para cá, vim para cá e depois vim para cá de novo. Então, o widening number aqui é igual a zero. Nesse caso aqui, o widening number é diferente de zero. Ele está para cima, veio para cá, veio para cá e aqui, então, eles estão fazendo isso, enquanto aqui, eles estão fazendo uma coisa assim. Então, é um pouco diferente uma situação da outra. Quando, aqui, então, é isso, a diferença entre isso e isso. Isso aqui não vem ao caso, mas olha só, essa coisa do widening number, repara, como é que eu paro isso? aqui eu tenho duas paredes de domínio, como essas daqui. Então, se eu tenho duas paredes de domínio, que uma, como essa que o widening number é igual a zero, que está vindo para cá e depois vindo para cá, o que vai acontecer? Eu vou aproximar essa parede de domínio aqui e essa parede de domínio e simplesmente esse cara vai se aniquilar. Agora, quando eu tiver uma situação como essa, esse momento magnético aqui, eu estou aplicando um campo magnético para cima, digamos assim. Esse momento magnético vai tender a vir para cá. Esse aqui vai tendo, todos eles vão tender a ficar paralelo a esse daqui. Esse aqui vai tender a vir para cá, 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 sei lá, e vai ter esse aqui que ele não vai saber se ele vai ou para cá ou para cá. Ele vai ficar, porque os dois vão estar puxando ele para o mesmo lado. Ao passo que aqui, É mais simples. Esse vai vir para cá, esse vai vir para cá, esse aqui vai para cima, esse aqui vai para cá, esse aqui vem para cá também, esse aqui vai vir para cá, esse aqui vai vir para cá, esse aqui vai vir para cá e vai ter... Então, dependendo do wide number que se tem essas paredes de domínio, quando eu aplico um campo magnético para cima, olha o que acontece. Acontece que eu não consigo aniquilar a minha parede de domínio. Então, as paredes de domínio se aproximam e formam essa estrutura que a gente chama de esquirmium. Então, aqui é um daqueles esquirmium, então aqui a magnificação está apontando para cima, aqui está apontando para cima, aqui está apontando para baixo, ou vice-versa, não sei. Aqui eu tenho uma estrutura de vórtice no meio e aqui eu tenho um wide number, sei lá, no caso aqui, aqui é igual a 1. Então, e aí esse esquirmium, então ele tem essa proteção topológica que eu falei para vocês. Esse momento magnético está apontando para baixo, ele não sabe se quer... Ele quer ir para cima, porque eu estou aplicando um campo para cima, mas ele não sabe se quer ir para cima pela direita ou pela esquerda, porque um está querendo que ele vá para a direita, o outro está querendo que ele vá para a esquerda. Se eu tivesse um wide number que se combinassem de forma legal entre essas duas paredes de domínio, simplesmente ele iria para o mesmo lado e eu anularia essa parede de domínio sem nenhum problema. Então, esse problema, ele tem essa proteção topológica dada pelo wide number do sistema, ou seja, dos números topológicos do meu sistema. Então, um paper de 2013, já faz um tempo, o cara idealizou memórias magnéticas que poderiam ser gravadas em esquirmiums. E esses esquirmiums, eles podem ser manipulados ao longo de fitas. Então, por conta dessa proteção topológica que o esquirmium tem, eu posso, aplicando correntes temporalizadas, coisas desse tipo, que não vou entrar muito nessa questão, eu posso fazer com que os esquirmiums se movam ao longo de fitas. Como eu fiz aqui, como eu fiz, por exemplo, que paredes de domínio se mexessem em uma fita magneticamente homogênea. E a gente pode fazer isso, inclusive, experimentalmente, sem nenhuma dificuldade. Sem nenhuma dificuldade. É óbvio que com alguma dificuldade. Bom, do ponto de vista mais fundamental, e já eu falei algumas coisas de aplicação aqui, eu queria... Mais ou menos acabou tudo o que eu tinha para falar. O que eu quero falar agora é mais de aplicações. Uma aplicação que é de particular interesse a mim e do meu grupo, do pessoal que trabalha comigo, é a aplicação de nanomagnetismo à biomedicina. Está certo? Então, em particular, eu vou falar sobre essa coisa que se chama hipertermia magro. Se alguém tiver alguma dúvida, podia falar agora sobre esquirmium, sobre vórtices ou qualquer outra coisa que a gente tenha discutido ao longo dessas últimas aulas. ou então a gente continua falando sobre nanomagnetismo aplicado à biomedicina. Tem dúvida? Não tem dúvida? Então, eu vou continuar falando. Beleza? Bom, essa ideia de hipertermia magnética tem muito a ver com terapia tumoral. Então, o câncer, todo mundo sabe que é uma coisa muito ruim, eu não vou entrar em detalhes, e o câncer, ele é ruim, é curioso porque o câncer, quanto mais desenvolvido é o país, pior é o pior, o câncer se torna pior, né? Então, se você tiver um país como o Brasil, onde você tem um monte de morte violenta, o câncer acaba que não é tão, não é uma das primeiras causas de morte no Brasil. Outra razão é que o câncer, ele está muito associado Agora eu começo a entender. O câncer está muito associado à longevidade das pessoas. Quanto mais as pessoas vivem, então, países com expectativa de vida maior, eles têm uma incidência maior de câncer. Simplesmente porque o câncer está associado ao DNA, eu não sou biólogo, não me entendo muito bem, mas eu tenho trabalhado com alguns biólogos, alguns médicos, dentistas, e aí a gente discute, então eu acabei aprendendo alguma coisinha, mas provavelmente deve ter alguém aí na audiência que sabe mais de câncer do que eu. E eu não tenho nenhum problema com isso. Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, é só vocês me corrigirem. Mas então, eu tenho uma mudança, uma coisa que acontece no meu DNA, por exemplo, por conta de radicais livres que oxidam meu DNA de alguma forma, por isso que as pessoas têm essa mania de antioxidantes, e aí eu quebro meu DNA. Meu DNA deixa de ter aquela configuração que ele deveria ter. E quando a célula é replicada com o DNA defeituoso, o que acontece é que normalmente existe um bloqueio e essa célula acaba não sendo mais... Ela tem uma morte natural dela e ela não é bloqueada. Então, o nosso organismo tem várias formas de bloquear essa célula. Só que, estatisticamente, essa defesa que se tem acaba falhando. E tem lá um percentual de isso acontecer. Obviamente, quanto mais você vive... Tipo, se eu jogar infinitamente na loteria, na mega-sena, uma vez eu vou ganhar. Não tem jeito, porque eu vou acabar jogando todas as combinações possíveis e uma vez eu vou ganhar. Pode demorar a idade do universo, mas uma vez eu vou ganhar. Não tem muito mistério nisso. Então, assim como tudo que existe, uma probabilidade de dar errado e existe uma probabilidade de dar errado, então, na replicação celular, aquela célula que está com DNA defeituoso, ela acaba se replicando. Então, quanto mais se vive, maior a chance de isso ocorrer. Então, se a gente vivesse um tempo infinito, certamente todo mundo teria câncer. Então, em populações, em sociedades, por exemplo, países ricos, o câncer acaba aparecendo como uma das principais causas mortes. Então, vamos ver. A Ásia, sul da Ásia, infarto, leste europeu, Europa central, Ásia central, infarto, ABC, América Latina, países ricos. O câncer aparece como uma das principais causas mortes, porque a expectativa de vida é maior. E aí, obviamente, vai ter efeitos que vão aumentar em cada indivíduo, ou aumentam, diminuem essa probabilidade de você ter câncer. Mas, na medida que você vive mais ou vive menos, você tem maior ou menor probabilidade de ter câncer. Bom, enfim, isso é só para dizer que câncer atinge igual países ricos e países fortes. Isso aqui é uma representação do que são as células normais e as células tumorais. Vocês veem que o tecido normal é um tecido muito bem organizado, ao passo que o tecido tumoral é um tecido completamente desorganizado. Além do mais, ele tem uma super vascularização e tem várias fugas, o que se chama de EPR. Eu esqueci o que é a sigla, desculpa. Mas o sangue fica concentrado ali. O que isso importa para a gente? Importa pelo seguinte. Quando você tem uma coisa mais organizada, a dissipação térmica é mais eficiente. Aqui, a dissipação térmica é muito pouco eficiente. Isso faz com que tecido normal tenha muito mais facilidade de dissipar calor do que tecido tumoral. Do ponto de vista objetivo e prático da aplicação hipertermina magnética, qual é a consequência disso? A consequência é que o tecido tumoral é mais suscetível ao calor do que o tecido sadio. Ou seja, vou botar em números para vocês, talvez para o próximo slide. Se o tecido tumoral suporta temperaturas, o tecido sadio suporta temperaturas tão altas quanto 40 e poucos graus, 43 graus, 44 graus, depois também você começa a desnaturar células e por aí vai, proteínas, desnaturas de proteínas, e aí realmente nada dá certo, o tecido tumoral não suporta temperaturas tão altas quanto 41 graus. Então, em tese, se eu aquecesse a minha região atingida por um tumor em temperaturas intermediárias entre 41 e 43, 44 graus, 42 graus, por exemplo, eu mataria o tecido tumoral e preservaria o tecido sadio. É tudo o que se quer. Então, isso aqui, a hipertermia é isso. A hipertermia é um estado de superaquecimento como um todo. Então, é um estado do febril, um estado onde você aquece o corpo. Para fins terapêuticos, os tecidos tumorais suportam temperaturas, sim, da ordem de 40 graus, os sadios da ordem de 44 graus, se aquece uma temperatura intermediária, eu mato o tumoral e preservo o sadio. Existem alguns tipos de hipertermia induzida do corpo inteiro, onde todo o corpo da pessoa é aquecido e é localizado contra só micro-ondas e entrega direto. Essa aqui que é importante para a gente. Ela, conjugada com outros tratamentos mais convencionais, como quimioterapia e radioterapia, ela potencializa esses tratamentos. Então, a hipertermia é isso. Obviamente, você aquecer o corpo de uma pessoa, você tem vários efeitos colaterais associados a isso, a queimadura, náuseas, diarreia, problemas cardíacos e vasculares, desconforto e debilidade do paciente. Ninguém fica muito bem com febre, todo mundo sabe disso. Então, a ideia por trás da nanotecnologia aplicada na nanomedicina, o emprego de nanopartículas magnéticas na nanomedicina é isso, é a gente buscar localizar mais a entrega do calor. Então, eu não vou entregar o calor no corpo inteiro da pessoa, vou entregar só naquela região em que você quer que a pessoa esteja aquecida. Então, aí, a nanotecnologia, as nanopartículas magnéticas, principalmente, pelo menos do meu ponto de vista, porque é do meu interesse particular, elas entram com uma boa estratégia para esse tipo de coisa. Então, qual é o grande barato? O grande barato é... Então, a gente tem várias aplicações da nanopartícula, a gente pode ir para separação, para terapia e para diagnóstico. Tem até uma coisa que conjuga diagnóstico e terapia numa plataforma só, que chama... teranóstico, né? Que é a terapia com diagnóstico. Então, você tem várias aplicações possíveis. Então, se você pega uma nanopartícula... Então, você tem a hipertermia e o broad delivery, a entrega controlada de fármaco, o tracking de células... células... tronco, ressonância, contraste, elementos de contraste para ressonância, biosensores, isolamento celular, proteômica e por aí vai, tá? Mas o que é a hipertermia, propriamente dito? Então, por exemplo, se eu tenho células, essas células, essas coisinhas pretas aqui são as nanopartículas, aqui é o núcleo celular, aqui é a membrana celular, tá certo? Se eu pego e aplico um campo magnético alternado por um mecanismo que eu vou tentar explicar mais daqui pra frente, essas nanopartículas aquecem. Ao aquecerem, elas eventualmente levam à morte celular, ao rompimento da membrana e à morte celular, tá? Agora, qual é o bacana disso tudo? Como é que eu faço? Eu posso pegar essa nanopartícula e ela pode servir pra várias coisas. Ela pode servir... Primeiro que eu posso funcionalizar a superfície dela e fazer com que ela vá exclusivamente de uma forma álcool, né? Tenha um alvo específico que é o tecido tumoral. Então, eu jogo isso no corpo da pessoa, eu posso aplicar... Ela é em função magnética, eu posso aplicar campo magnético e direcionar pra uma determinada região, por exemplo, um campo magnético e eu posso ter uma funcionalização dessa superfície com ácido fólico ou com açúcar ou alguma coisa que faz com que ela seja muito mais desejável ao tecido tumoral do que ao tecido sadinho. Então, elas vão todas pro tecido tumoral e ali eu aplico um campo magnético. Além de tudo, eu posso fazer uma ressonância magnética ali. Aquela ali, aquela região ali vai ficar em destaque na minha imagem por ressonância magnética. Então, eu posso fazer uma multifuncionalização desse meu sistema de nanopartículas e aplicando o campo magnético eu posso matar o tumor. Tudo isso ao mesmo tempo. Aqui é um exemplo de um artigo da literatura onde foi aplicado nanopartícula magnética e feito hipertermia magnética e viu que o tumor realmente diminuiu muito. Isso num rato. Mas tem aplicação também no humano. Eu poderia mostrar. Agora, não é qualquer tipo de nanopartícula que a gente já pode botar no humano. nem no rato, nem em nenhum lugar. Então, a gente tem que preencher alguns pré-requisitos de aplicação biomédica. E aí que entra o magnetismo e aí entra o nosso estudo. Primeiro que ela tem que ser biocompatível e ter baixa citotoxidade. Ou seja, não pode matar célula se a gente não quiser que mate célula. Só vai matar as células que eu quero que mate. É isso que eu quero. Ela tem que ter baixa remanência magnética. Lembra o que é remanência? Esse valor aqui. Por que tem que ser baixa? O material que é um imã permanente ele tende a interação dipolar atrair o outro imã. Um imã atrai o outro imã. No final das contas, se você tiver um monte de nanopartícula você vai ter um grande bloco que vai ser um grande imã que vai entupir suas veias. Você não vai morrer de canto você vai morrer de entupimento, de trombose e coisas desse tipo. Então, a gente não quer aglomeração. Então, para não ter aglomeração eu não quero ter remanência nas minhas nanopartículas. eu tenho que trabalhar com baixos campos porque eu não posso aplicar campos absurdamente altos e eu tenho que aumentar uma coisa que a gente chama de SAR. SAR é a grandeza que mede a eficiência do quanto está esquentando o meu sistema. O SAR é isso aqui. Então, o SAR basicamente eu estou medindo a variação da temperatura em função do tempo na medida em que o meu sistema está sob a ação de um campo magnético alternado. Então, basicamente o SAR é o coeficiente angular dessa reta. Quanto maior esse coeficiente angular mais rápido aquece. Mais rápido aquecendo melhora o controle melhora a eficiência do meu sistema. Então, o SAR do inglês é Specific Absorption Rate. Então, ele quer dizer exatamente isso. A taxa específica de absorção. ele está absorvendo está absorvendo a radiofrequência o campo magnético alternado que eu estou aplicando e transformando aquilo ali em calor de alguma forma que a gente vai falar um pouquinho de vocês. O candidato primeiro a esse tipo de coisa são nanopartículas de óxido de ferro. Por que óxido de ferro? Porque são biocompatíveis e por que nanopartículas de óxido de ferro? Porque elas apresentam aquela característica recoberta de um cardê orgânico e tal. como magnético um material magnético ele se torna magnético mas quando a gente tira o campo a magnetização vai para zero. Então, tem várias nanopartículas minha internet está instável vocês estão me ouvindo bem? Professor travou um pouquinho. Eu estava no outro slide ainda. Eu estava no outro slide? Não, mas a única coisa que eu falei é que é bom que a gente use nanopartículas superparamagnéticas. Por que elas são superparamagnéticas? É importante porque elas têm baixa remanência e baixo campo de saturação. A curva de magnetização de um material superparamagnético é como essa daqui. Então, aquela coisa que a gente já viu não tem nenhuma novidade tem os mecanismos associados ao aquecimento. São dois mecanismos principais. Um a gente chama relaxação bom aqui está a minha nanopartícula superparamagnética eu tenho a relaxação de Neel que está associado ao superparamagnetismo mesmo a instabilidade do momento magnético então esse momento magnético fica instável ele fica girando isso se eu tiver um campo magnético mais ou menos naquela com aquela frequência naquela condição o que vai acontecer é que eu vou conseguir aquecer esse sistema ou eu tenho o que a gente chama de relaxação de Brau então eu aplico um campo magnético para cima a nanopartícula como um todo ela gira e a minha magnitação fica paralela quando eu giro para baixo ela gira também o atrito dessa nanopartícula com aquele líquido isso vai estar no sangue na água no plasma em alguma coisa desse tipo esse atrito vai acabar causando aquecimento então são esses dois principais mecanismos de aquecimento que tem uma nanopartícula superparamagnética é isso aqui então a gente tem dois tempos de relaxação associados um de Neel outro de Brau e aí você pode otimizar isso mexendo com o tamanho da nanopartícula eu não vou entrar muito em detalhes o tempo de relaxação de Neel é aquele que a gente arremia os Neel aquele que a gente calculou lá para o superparamagnetismo e o de Brau é aquela coisa que vai fazer com que a nanopartícula mexa ou não mexa o único problema é o seguinte ela tem baixa eficiência de SAR por quê? porque o SAR ele é proporcional ao campo a coercividade a área da minha curva de magnetização ao quadrado em vez da suscetibilidade magnética então quanto maior opa o que aconteceu aqui? vocês estão me vendo aí? sim mas saiu da sua apresentação na verdade meu 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 powerpoint deu pau aqui deu um powerpoint que horrível né deixa eu ver aqui e rapaz então é um bom momento para a gente conversar enquanto meu powerpoint volta vocês não vão acreditar eu comprei um computador novinho para ter essas aulas porque eu sei que meu computador está velhinho eu comprei pela internet porque só tinha pela internet paguei uma grana legal no computador e não me entregaram no computador eu estou até hoje esperando meu computador chegar olha que constrangedor e eu aqui meu powerpoint dando pau alguém tem dúvida? então vamos aproveitar esse tempo enquanto esse negócio aqui abre para ver se a gente tem alguma dúvida bom enfim o que eu queria dizer em relação a essas nanopartículas magnéticas aplicadas à biologia é um pouco isso é uma das importâncias uma das aplicações que tem o o superparamagnetismo né pelo fato do momento magnético dele sem campo magnético aplicado ser zero ou seja ele não ter remanência ele é muito importante para esse tipo de aplicação e para muitas outras também né então ser superparamagnético pode ser interessante por outro lado vocês vão ver no próximo slide na verdade o SAR o potencial de aquecimento ele é diretamente proporcional a a a área da esterese então quanto maior a área da minha esterese maior é o SAR o problema é que o meu meu antiferro meu superparamagneto desculpa ele não tem não tem área de esterese a esterese é zero então não tem o SAR quer dizer eu tenho o SAR baixo vai acabar tendo um SAR por conta da por conta da dinâmica da magnetização ali porque eu estou aplicando um campo magnético alternado mas vai ser pequeno vocês vão ver aqui deixa eu ver se esse negócio voltou não ainda não voltou então é então o superparamagnetismo tem tem essa importância para esse tipo de aplicação é ninguém tem pergunta sobre nada que eu falei está todo mundo entendendo tudo que eu estou falando aqui professora Maria ah não tem a Maria 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 por gentileza Maria vamos aproveitar enquanto meu 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 powerpoint tenta voltar aqui pergunta aí Maria por favor Maria eu te juro que depois disso aí eu ia falar sobre exchange buyers acredita se meu powerpoint deixar e tem o ícaro também professor já que a Maria não está falando eu vou ver a do ícaro professor esse estudo das nanopartículas tem colaboração com outras áreas boa pergunta ícaro sim tem na verdade a gente colabora com o pessoal da biologia da microbiologia da UFRJ com a farmácia com a química com a com várias áreas com várias áreas até com medicina odontologia tem o pessoal que faz estudos em vivo in vitro da odontologia é uma coisa multidisciplinar pessoal meu powerpoint realmente está dando pau eu vou tentar abrir mais uma vez se não eu vou ter que sair do zoom para ver se se ele volta cadê a Maria? Maria foi embora? não perguntou nada? ela entrou e foi embora? ela abaixou a mão abaixou a mão? sim é que ela disse que ela está travando também ah tá não é por conta do Exchange Bayer não eu respondi para ela que eu vou falar sobre o Exchange Bayer isso meu powerpoint fechava Maria desculpa na verdade ainda tinha um monte de coisa para falar por exemplo o Exchange Bayer é espintrônico olha um tema muito bacana também que a gente poderia falar espintrônico aqui Mila Mila o que vocês estão falando aqui tanto aqui agora que eu tenho tempo já que eu não estou que esculacho o que é isso Mila? Mila não foi você que fez o curso de verão aqui curso de verão não que esculacho do meu computador pô não vamos lá o Pietro levantou a mão Pietro por gentileza faça tua pergunta Pietro vocês conseguem fazer isso experimentalmente? eu não entendi muito bem não o Pietro pode repetir? no estudo que a gente faz a gente aplica campos de cristal campos de anisotropia determinados spins eu queria saber se vocês conseguem fazer isso experimentalmente aplicar campo cristalino você quer dizer? é olha aplicar campo cristalino é porque campo cristalino é uma coisa intrínseca do material o que a gente faz aqui não eu particularmente mas eu tenho o Eduardo Bittar é um colega meu aqui ele faz isso e algumas outras pessoas fazem eles crescem materiais que apresentam uma ou outra estrutura de campo cristalino e aí você pode inferir alguma propriedade em função do campo cristalino você trabalha onde o Pietro? é na na Universidade de Pedral de Santa Maria aqui no laboratório de matéria condensada é teórico né professor não é não é experimentar não por isso que eu tenho certas dúvidas e aí a gente estava estudando uma nanopartícula ternária com três tipos de spins diferentes e aí mas o nosso foco era mais na 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 temperatura de bloco na temperatura crítica da tensão da fase super paramagnética para PR magnética só que eu tinha a dúvida da PR magnética ah tá tipo um tipo uma magnetita como essa né é então você mudando o tamanho da nanopartícula você vai ter vai ter a temperatura de bloqueio maior ou menor eu tinha dúvida realmente porque eu eu leio bastante que tem aplicações tanto na medicina quanto na computação né e aí o que eles falam geralmente eu não não sei certamente como funciona essa aplicação na medicina mas que procuram temperatura de essas temperaturas críticas mais baixas né pra gente ter uma maior maior possibilidade de ter uma fase super paramagnética né então então aqui por exemplo a gente tá mexendo no diâmetro e olhando aqueles tempos de relaxação coisas que você provavelmente pode calcular aí então a a condição ideal então você tem dois tipos de tempo de relaxação o tempo de relaxação de NEL são essas curvas aqui e o tempo de relaxação de Brown a condição ideal é quando o tempo de o que que é o tempo de relaxação de Brown eu aplico um campo magnético o tempo eu aplico a partícula tá apontando pra cima o campo magnético pra baixo é grosso modo o tempo em que a nanopartícula gira pra se alinhar ao campo magnético ao campo magnético o de Brown ela tá girando assim no de NEL é a magnetização dela que tá girando assim tá quando esses dois tempos de relaxação são mais ou menos iguais é que você tem o efeito maximizado do SAR então são essas engenharias que são feitas em função disso tudo tá legal mas agora campo cristalino em nanopartícula realmente a gente não estuda muito não a gente estuda pra outras aplicações por exemplo também tem a ver com aquecimento o resfriamento que é essa coisa de de como é que chama de efeito magnetocalória por exemplo aí eu tenho um pessoal aqui na UERJ no Rio de Janeiro estuda especificamente campo cristalino e são inclusive teóricos professor Flávio na hipertermia o equipamento de RMN pode trabalhar de forma equivalente ao uso do tecnesio no PET scan da medicina nuclear olha só José você fez uma pergunta complicada pra mim que eu não entendo nada de PET scan muito menos tecnesio agora o que acontece no RMN é o seguinte o RMN ele o contraste do RMN o RMN você olha o tempo de relaxação do momento magnético nuclear e o tempo de relaxação é maior ou menor em função do campo magnético que você tem ali você tem um gradiente de campo esse gradiente de campo causa uma perturbação nos momentos magnéticos nuclear e você vê esses tempos de relaxação T1 e T2 que é o tempo de relaxação 1 e o tempo de relaxação 2 e quando eu tenho nanopartículas magnéticas aquilo ali gera uma não uniformidade no campo magnético maior então se eu consigo pegar e botar nanopartículas magnéticas em determinadas regiões eu vou mudar o contraste ali eu vou mudar muito muito severamente o tempo de relaxação e isso vai ser importante porque vai aumentar meu contraste então a ideia de usar nanopartícula magnética para aumentar o contraste como elemento de contraste em MN é um pouco esse então você joga nanopartícula magnética você fica quero ver minhas veias lá em contraste maior parece que talvez você não tenha contraste entre uma região e outra então eu boto lá nanopartícula magnética aquilo ali vai ter um momento magnético associado a ela aquilo ali vai criar uma uniforme não uniformidade no campo magnético um gradiente de campo magnético isso vai fazer com que a minha o meu contraste seja diferente ali ou seja seja aumentado ali é essa a ideia agora pode ser que esteja equivalente o Tecnésio no PET-CAM mas eu francamente eu não entendo nada de PET-CAM deixa eu só continuar aqui rapidinho porque eu acabei perdendo um pouquinho do coisa mas vocês veem que o SAR é proporcional à área da minha esterese e bom então o SAR é proporcional à área da esterese vezes a frequência que eu estou aplicando que eu estou variando o meu campo magnético alternado isso aqui o A é a área da esterese então quanto maior a área da esterese maior é o meu SAR o problema é que minha curva superfara magnética tem área zero então ela não é bacana para esse tipo de aplicação essa aqui também não é bacana uma não é bacana porque aglomera as coisas outra não é bacana porque não dá um efeito grande qual a ideia que se tem então aqui aqui aglomera aqui é baixo então a gente trabalha aqui por que não essa é a curva de esterese de um vórtice lembra como é a curva de esterese de um vórtice a campo nulo eu tenho aquele núcleo no meio que gera tudo lembra que a campo nulo a magnetização é zero ele tem essa característica do superparar magnético de não ter remanência remanência nula por outro lado eu tenho uma esterese aqui o que é esterese basicamente eu dei energia magnética para o sistema meu sistema absorveu aquela energia e liberou aquela energia em alguma em alguma medida em forma de calor para o meio então quanto maior essa esterese maior é o calor que ele está liberando para o meio então o vórtice seria legal para caramba para isso porque ao mesmo tempo que eu tenho remanência nula que é desejável para aplicação biomédica eu tenho área área grande também alguma área então isso foi um trabalho de um aluno de doutorado meu então a gente fez nanopartículas nanotubos na verdade de magnetita que tem vórtice e é legal porque nanotubo vocês veem que tem um núcleo do vórtice a magnetização tem essa coisa esquisita quando eu tiro o núcleo do vórtice a magnetização estabiliza em vórtice bacana então o que é quando eu tenho um buraco ali então não preciso ter núcleo simplesmente a magnetização gira então eu tenho uma espécie de cilindro e aí a gente sintetizou essas nanopartículas dessa forma e bom aí fizemos simulação micromagnética mostramos que era vórtice fizemos simulação mostramos que o ciclo de esterese tem áreas importantes de vórtice e calculamos hipertermia essa aqui é hipertermia para uma partícula superparamagnética essa aqui é para o vórtice então é o fator 5 que a gente ganha então ela cresce muito mais então isso é por conta da morfologia e a gente fez teste in vitro quer dizer pegou célula tumoral botou as nanopartículas aplicou o campo magnético e viu que mata para caramba os campos magnéticos que aquece que é maravilhoso e aqui são as nanopartículas aqui é uma tomografia ih rapaz não está não está infelizmente não está funcionando mesmo mas dá para ver aqui aqui é uma célula na verdade deixa eu ver aqui talvez esteja melhor aqui são as organelas da célula então as nanopartículas estão internalizadas na célula isso aqui é uma tomografia então deveria ter um filminho que mostra a tomografia e aqui não está não está realçado porque realçaria depois aqui então tem o núcleo da célula em algum lugar aqui e algumas organelas que aparecem aqui tá então só para mostrar aqui o trabalho que a gente fez é agora atendendo o desejo da obrigado explicou valeu atendendo o desejo da Maria Inocêncio né a gente vai falar um pouquinho de exchange bias tá o que é o exchange bias manganeta não tem nada a ver isso aí eu tirei de um seminário que eu dei outro dia eu esqueci de consertar isso aqui não devia estar aqui o que é o exchange bias vocês lembram o ciclo de estereis é isso aí que está desenhado aí né então material ferromagnético agora eu estou tratando filmes finos então são materiais planos cuja a espessura desse desse plano é da ordem de alguns nanômetros tipo dois três cinco nanômetros tá então materiais ferromagnéticos comuns são filmes finos de alguns nanômetros de espessura então isso aqui é um ciclo de estereze típico de um filme fino desse tá certo então quando eu pego esse cara esse material ferromagnético e acoplo uma interface anti ferromagnética o que que acontece opa que barulho estranho aparece uma então aparece um efeito que é esse aqui são dois efeitos que acontecem um a coercividade aumenta expressivamente e o outro efeito é que o ciclo de estereze se desloca pra lado negativo do campo magnético tá por que que acontece isso o que que tá acontecendo aí é é é é o que a gente vai tentar entender aqui pelo menos rapidamente em quinze minutinhos tá legal então eles têm várias aplicações isso é muito importante do ponto de vista tecnológico e tem vários interesses é em aberto no Exchange Barres tanto que a Maria Inocência tá fazendo a tese o trabalho dela em Exchange Barres e realmente é uma coisa que tem interesse atual embora seja uma coisa que foi descoberta em 1950 tá ele ocorre quando ocorre então vamos lá primeiro o que que é o Exchange Barres então aqui eu tô representando um filme fino magnético aqui essas setinhas são meus meus momentos magnéticos tá e aqui são é o meu material antiferro magnético meu material antiferro magnético é aquele em que a magnetização é aponta pra um lado aponta pro outro aponta pro lado e no final das contas eu tenho magnetização nula agora repara bem não é porque eu aponto pra um lado aponto pro outro aponto pra um lado aponto pro outro que ele é todo homogêneo a minha magnetização no antiferro magnético tal como produzido muito normalmente geralmente o que acontece é que ele tem regiões como essa daqui regiões como essa daqui regiões como essa daqui ou seja regiões em que o material ele está orientado numa determinada direção regiões de forma que se eu fizesse um ciclo de estereza aqui eu não teria nenhum efeito interessante então a primeira coisa quando a gente faz um 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 material que apresente esse fenômeno de Exchange Barres a gente faz o que a gente chama de tratamento térmico a gente eleva a temperatura do sistema a uma temperatura intermediária aqui eu tenho um TC é aquela temperatura temperatura de Kiri onde a partir da qual acima da qual o meu material passa a ser paramagnético e tem uma temperatura de NEL acima da qual meu material que é antiferro magnético a baixa temperatura passa a ser paramagnético então eu vou aquecer a uma temperatura intermediária essas duas de forma que meu material ferromagnético continue sendo ferromagnético e meu material antiferromagnético passa a ser paramagnético ou seja completamente desordenado aí eu aplico um campo magnético aplico um campo magnético então vou aplicar um campo magnético aqui então vou ordenar vou saturar meu material ferromagnético e vou resfriar abaixo de Tc de novo de Tn desculpa abaixo da temperatura de NEL e meu material antiferromagnético vai voltar a ser antiferromagnético então aqui nessa interface aqui vocês veem que existe uma interação não existe porque não eu tenho interação desse cara com esse cara eu também tenho interação desse cara com esse cara esse momento magnético também viu um momento magnético do antiferromagnético então quando eu resfriar abaixo de Tc por conta dessa interação de troca entre esse momento magnético do ferromagnético a interação de troca do momento magnético do antiferromagnético esse antiferromagnético vai se orientar aqui eu estou supondo que a interação é positiva o J entre esse material ferromagnético e o material antiferromagnético é positivo então todo meu antiferromagnético vai acabar sendo orientado por conta desse efeito de interface aí eu construí meu sistema que tem ações de barras mas o que é exatamente ações de barras porque acontece esse deslocamento do circuito de estereo então eu vou fazer um modelinho em que eu vou considerar em que o J esse J da interface é positivo que a misotropia do meu antiferromagnético é infinita ou seja ele é completamente insensível ao campo magnético que eu estou aplicando ele vai ficar lá estático parado e tudo que eu vou fazer vai ser sobre o ferromagnético então o que eu fiz primeiro aquele tratamento térmico eu estou nessa posição aqui meu material ferromagnético saturado eu tenho essa integral eu tenho essa constante tem esse J tem essa troca essa interação de troca entre o meu material ferromagnético que está na interface só os momentos magnéticos estão na interface com os momentos magnéticos que estão na interface do antiferro magnético então eu vou diminuir o valor do campo magnético eu vou diminuir o valor do campo magnético caramba cada slide que eu passo tem um bagulho que me ensurdece vai chegar um momento em que a magnetização vai começar a querer se orientar na outra direção agora estou aplicando o campo magnético negativo na outra direção os meus momentos magnéticos vão querer se orientar naquela direção só que aqui vai aparecer essa interação de troca ali que já estava ali e ela quer que ele fique paralelo não tem que ele fique para o outro lado então eu preciso de mais campo magnético para fazer com que esse momento magnético inverta e é isso que eu vou fazer então eu tenho que não só inverter a magnetização da minha camada ferromagnética aquela original que eu tinha ali mas eu também tenho que suplantar eu tenho que vencer essa interação de troca então é por isso que esse campo coercitivo aumenta muito ou seja esse campo que zera a minha magnetização acaba aumentando muito aí eu bom se eu der um campo muito suficientemente grande eu consigo orientar e saturar meu material na outra direção na hora de tirar o campo magnético olha o que acontece eu não preciso de tanto campo magnético assim para retirar a magnetização do meu material por quê? porque eu tenho essa interação de troca que está cursando é como se eu tivesse um campo ali adicional tá? então eu muito antes de eu zerar meu campo magnético eu vou para essa situação de menor energia que é que é que é que é que é dada quer dizer que é ajudada essa inversão é ajudada por essa interação de troca que acontece entre os momentos magnéticos só os momentos magnéticos que estão na interface da interação entre os momentos magnéticos que estão na interface do material ferromagnético dos momentos magnéticos que estão na interface do material antiferromagnético tá? então aparece aqui nessa interface o que a gente chama de anisotropia unidirecional um colega meu lá que é o especialista do mundo de action de bairro lá do Rio Grande do Sul que se chama Julian Julian Geshev ele diz que não é unidirecional é unicentidal sei lá porque só tem um sentido ele é só numa direção Maria Inocêncio você repara bem que se eu aplico um campo magnético pra lá por conta da interação de troca ser positiva na interface necessariamente o deslocamento do campo do deslocamento do ciclo de esterés é no sentido oposto ao que eu fiz o tratamento térmico sempre tem que ser sempre assim a menos em uma situação muito, muito, muito particular onde esse acoplamento aqui é negativo e eu aplico um campo magnético suficientemente forte pra inverter a magnetização também do antiferro magnético tá então aí é um caso muito, muito, muito muito especial eu não sei é bom e obviamente esse valor do exchange de bairro está intimamente relacionado ao acoplamento que acontece nessa interface aqui tá bom o aumento o modelo intuitivo que é o aumento da coercividade aqui eu só falei do deslocamento do ciclo de esterés acontece porque eu continuo tendo a mesma configuração tranquilo só que não necessariamente eu tenho esse modelo bacaninha onde meu antiferro magnético fica todo parado eu pode acontecer também de parte do meu antiferro magnético girar então eu não preciso só de energia para inverter meu ferro magnético mas eu preciso também de energia para inverter parte do meu antiferro magnético isso faz com que eu tenha um aumento da coercividade tá muitas vezes embora eu tenha um aumento da coercividade grande expressivo como está mostrado aí a minha esterésia continua é continua simétrica mas pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo então na prática o que acontece é isso muitas vezes quando a anisotropia do meu antiferro magnético é muito fraquinha o que acontece é que eu tenho meu ferro magnético com a coercividade intrínseca a ele à medida que eu começo a aumentar a anisotropia do meu antiferro magnético é o que eu estou mostrando aqui meu exchange bias aumenta aumenta vai aumentando e minha coercividade vai aumentando também até que minha coercividade tem o máximo meu exchange bias tem o máximo aí a anisotropia se estabeleceu ela ficou o maior valor que pode ter e aí esses dois valores mais ou menos se equivalem tá então aqui eu estou mudando a anisotropia do meu antiferro magnético e estou vendo o que está acontecendo com a coercividade e com o exchange bias então primeiro a coercividade aumenta bastante mas o exchange bias não aumenta muito porque eu estou carregando todo o meu antiferro magnético quando eu tenho uma anisotropia máxima do meu antiferro magnético tanto a anisotropia tanto a coercividade quanto o exchange bias eles se estabilizam em valores relativamente altos aí vai depender de sistema para sistema tá bom aí aqui tem um modelo de May-Cladeon né May-Cladeon eles descobriram o exchange bias e o May-Cladeon fez um modelo bem intuitivo que parte de interfaces perfeitas que o ferro magnético gira coerentemente que a interface é não compensada do exchange bias do antiferro magnético o que quer dizer não compensado que eu tenho toda a minha interface aqui todos os meus momentos magnéticos estão apontando na mesma direção mas não necessariamente isso é verdade eu posso ter um antiferro magnético esse está apontando para lá esse aqui está apontando para cá eles assim esse aqui para cá esse aqui para cá esse aqui para cá esse aqui para cá no final das contas meu exchange bias nesse caso vai ser zero o acoplamento não colinear entre os momentos de ferro magnético do antiferro magnético bom eu não vou entrar em detalhes aqui porque isso aqui é é aí tem toda todo o modelo que ele fez e ele acha isso aqui que o exchange bias é proporcional a a constante de troca entre o material ferro magnético e o material antiferro magnético vezes o momento magnético da camada ferro magnético dividido pelo momento magnético da camada ferro magnético vezes a espessura da camada ferro magnética ou seja quanto maior a espessura da camada ferro magnética menor é meu exchange bias então isso por uma razão mais ou menos óbvia por quê? porque é um efeito de interface se eu aumento esse cara pra lá eu tô vendo isso aqui acaba sendo desprezível em vista de todo o resto então quanto mais fino for o meu ferro magnético mais importante é o efeito de interface tá o número de átomos de interface não muda o que vai mudar os átomos né os momentos magnéticos que estão fora da interface então é por isso que o efeito é inversamente proporcional a espessura do meu material ferro magnético tá legal? bom eu não vou entrar em detalhes sobre discrepâncias mas é óbvio que a gente não tem um comportamento perfeito na interface a interface é cheia de defeitos meu antiferro magnético não é perfeitamente alinhado eu tenho rugosidades degraus na interface eu tenho interdifusão eu tenho lugares que funciona bem né o acoplamento ferro magnético como aqui aqui não funciona aqui não funciona aqui funciona aqui não funciona aqui funciona orientações cristalográficas diferentes porque normalmente meu filme de ferro magnético é policristalino tem fronteiras entre grãos cristalográficos tudo isso influencia no comportamento do exchange base modelar tudo isso entender o papel de cada uma dessas dificuldades no entendimento do exchange base é fundamental para a gente poder por exemplo eu estou falando tudo que acontece ao longo da interface mas você tem também gradientes que acontecem ao longo da e aí existem vários modelos que mapeiam e que tentam entender por exemplo uma luz emose é um deles a gente considera campos rodantes na interface e outras coisas e aí são vários os vários modelos que acontecem e várias questões em aberto que acontecem se vocês quiserem que existem até hoje se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre exchange base são bem antigos na verdade mas já tem todos eles 20 anos ou mais esses três três revis revis revil plural de revil esses três esses três artigos de revisão eles são muito legais e explicam muita coisa sobre exchange base eu recomendo esses três artigos a vocês tá legal bom resumindo bate papo vamos ver obrigado acredito que as referências desses slides vão ajudar bastante que bom Maria então interface natureza discutimos o exchange base é baseada então sobre exchange base eu sei que eu fui meio rápido mas era um pouco isso que eu queria falar então eu tenho dez minutinhos para falar sobre spin trônica eu gostaria de falar sobre spin trônica porque é uma coisa muito muito bacana é muito atual tá certo então muitos dos projetos que eu estou envolvendo hoje em dia tem a ver com spin trônica então eu vou buscar falar rapidamente sobre spin trônica GMR efeito hall de spin efeito hall orbital tá bom legal eletrônica o que é spin trônica vamos começar entendendo o que é eletrônica eletrônica é baseado no eletro eletro mas não é baseado no eletro como um todo é baseado no transporte de cargas eletrônicas carga elétrica tá mas todo mundo sabe a gente eu já falei nisso estou uma semana falando isso para vocês o eletro ele tem carga que é negativa menos é e tem spin isso a gente vem falando é responsável por todas as propriedades magnéticas que a gente vem discutindo até aqui tá quando a gente pensa em eletrônica propriamente dito a gente está pensando simplesmente na carga a gente não está levando em consideração nada do do eletro nada do spin do eletro só as cargas do spin do eletro então a gente está pensando em correntes elétricas em condutores e semicondutores em dispositivos em transistores em CIs né todas essas coisas amplificadores circuitos integrados detetores tudo isso só está preocupado com a carga do eletro mas ele tem esse outro grau de liberdade ó a carga eu estou representando por essa bolinha azul o spin eu estou representando por essa setinha vermelha aí vieram esses caras em 1988 e descobriram a coisa da magnetoresistência gigante inclusive esse paper aqui esse Albert Fertz esse Peter Grunberg esses dois caras ganharam o prêmio Nobel tá e esse cara aqui é um brasileiro lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul então ele trabalha lá e na época ele estava trabalhando com Fertz lá em Paris e ele participou desse artigo que foi o artigo que deu o prêmio Nobel e descobriu essa tal de magnetoresistência gigante o prêmio Nobel é de 2007 tá o que que é a magnetoresistência gigante eu vou falar de uma forma bem qualitativa como eu venho falando das outras coisas então imagine que a gente vamos imaginar vamos supor que a gente tenha dois filmes ferro magnético esse aqui e esse aqui dois filmes iguais por exemplo eles estão separados então o que que é aqui eu tenho alguns nanômetros de material ferro magnético plano aqui eu tenho alguns nanômetros de material ferro magnético plano e entre esses dois filmes eu tenho alguns nanômetros alguns poucos nanômetros de um material não magnético que não é magnético de nada e que seja condutor tá legal se a magnetização desses dois carros se forem paralelas eu tenho vai acontecer uma coisa interessante porque eu vou ter uma resistência baixa se eu meço a resistência entre esse ponto e esse ponto aqui a resistência vai ser baixa por quê? por quê? o que que é resistência elétrica? a resistência elétrica é eu tirar elétrons daqui e jogar elétrons pra cá ou vice-versa tá? então eu tô tirando elétrons daqui jogando elétrons pra cá tirando elétrons do eletrodo positivo jogando no eletrodo negativo então esses elétrons que estão passando por aqui eles têm spin além de ter carga eles se mexem daqui pra cá porque eles têm carga então eu tenho uma diferença de potencial a diferença de potencial faz com os elétrons usando porque tem carga tá? só que eles além de carga eles têm spin então quando eles passam por essa primeira camada ferromagnética bom enfim eles têm spin vamos pensar que eles têm spin ou pra um lado ou pro outro lado vamos pensar eles só têm spin paralelo ou antiparalelo a essas camadas que estão aqui tá? então se eles são paralelos as camadas o que que vai acontecer? ele vai ser é esses então uma corrente elétrica normal ela tem metade dos spins que é paralelo metade dos spins que é antiparalelo a corrente elétrica porque eu não tô nem aí não tô considerando mas não tem por que pensar que seja diferente a isso então se os elétrons que tem spin paralelo eles vão passar com baixa resistência elétrica por uma coisa que se chama magnetorresistência na verdade é o contrário é eles vão passar com alta resistência elétrica quando eles forem paralelos a essas duas camadas aqui tá? por quê? eu não vou querer voltar lá atrás mas vocês lembram daquelas subbandas quando eu tenho um nível de ocupação maior então por isso que então eu tenho mais elétrons tem menos estados acessíveis a elétrons com spin paralelos àquele do que a subbanda né? se a minha magnetização tá pra cá quer dizer que eu tenho mais elétrons naquela subbanda do que na outra subbanda com a magnetização pra cá então quer dizer que os elétrons com magnetização pra cá ali eu tenho mais densidade de elétrons eu tenho mais estados acessíveis àqueles elétrons tendo mais estados acessíveis àqueles elétrons o que que acontece eles passam sem ser espalhados então eles são eles têm maior probabilidade a probabilidade a seção de choque deles andarem a probabilidade deles andarem é muito maior então o que que vai acontecer se eu tiver elétrons antiparalelos dessas camadas a magnetização dessas camadas eles vão sair do eletrodo negativo e pro positivo sendo pouco espalhado ao passo que se for o contrário então metade dos elétrons eles são pouco espalhados a outra metade dos elétrons eles são muito espalhados então vamos dividir isso em duas partes vamos pensar que a gente tem duas correntes em paralelo uma só com um spin paralelo as camadas a magnetização das camadas ferromagnéticas e outro só com os spins perpendiculares antiparalelos desculpa a magnetização das camadas ferromagnéticas se eles forem paralelos o que vai acontecer é que eles vão ser pouco espalhados se eles forem antiparalelos vão ser muito espalhados então eu posso fazer um diagramazinho um diagramazinho bobo em que eu tenho Rzinho Rzinho Rzão Rzão então são duas resistências em paralelo 2Rzinho e outra resistência em paralelo uma resistência em paralelo 2Rzinho com a resistência em paralelo 2Rzão se eu inverto a magnetização da camada eu vou ter Rzinho Rzão Rzinho Rzão então eu tenho duas resistências em paralelo Rzinho mais Rzão a outra Rzinho mais Rzão se vocês fizerem as contas de resistência equivalente vocês vão ver que esse caso aqui tem uma resistência menor do que esse caso aqui isso a gente chama de magneto resistência gigante quais são os ingredientes importantes primeiro que eu tenho uma corrente elétrica que de acordo com o spin dos elétrons que estão sendo conduzidos naquele condutor ele vai ser mais ou menos espalhado de acordo com a magnetização do meu meio então agora não só a carga eletrônica está sendo importante mas também o spin está tendo um papel relevante nessa história toda isso vai fazer com que eu possa manipulando simplesmente magneticamente a camada essa camada do meu ferro magnético eu possa ter um chaveamento entre uma resistência alta e uma resistência baixa bom qual a importância disso a importância disso é mil mil a importância disso para começar é que antigamente antes de sei lá 1990 qualquer coisa os computadores eles tinham uma capacidade de armazenamento de memória magnética as cabeças de leitura do computador a partir desse momento se aumentou absurdamente a densidade de memória porque todas as cabeças de leitura de HD de disco rígido de computador passaram a ser baseadas nesse fenômeno de magnetorresistência gigante ou magnetorresistência túnel tá então as correntes são spin polarizadas então a gente pode manipular também o spin dos elétrons que estão passando por ali então chaves lógicas sensores de campo cabeça de leitura de HD polarizador de corrente e a spin trônica de modo geral bom em 1956 por exemplo um HD de computador era como isso daqui hoje em dia um HD de computador bom isso aí já tá já tá antigo né hoje em dia um HD de computador é muito menor do que isso daí tá e aqui a capacidade de armazenamento é muito maior do que aquilo lá então isso aqui é uma cabeça de leitura baseada em GMR ou PMR uma coisa assim então você tem HDs de computador pequenos com 10 tera de capacidade de armazenamento tá então como aumentar ainda mais a densidade de armazenamento o que a gente tem que fazer é diminuir ainda mais né eu não falei como é que é exatamente a capacidade de armazenamento mas a tendência é miniaturizar tudo aqui aqui é uma foto lá da IBM uma coisa da IBM mostrando como a evolução das cabeças de leitura e gravação de um HD de computador vocês veem do tamanho como diminui antigamente era uma bobina que você aplicava no banco magnético e tinha sei lá um ímã que você invertia hoje em dia é uma cabeça de leitura baseada em GMR antigamente era assim hoje em dia é isso aqui é isso aqui tá legal isso permite que você armazene informação em regiões cada vez menores essa é a ideia o conceito eu tô indo rápido porque acabou meu tempo eu tenho cinco minutos só que se eu continuar diminuindo eu entro no limite super paramagnético que eu quero que a coisa fique lá eu grave a informação pra cima eu não quero que ela se perca então o limite super paramagnético é isso eu vou diminuir 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 o tamanho a magnetização passa a ser em estado isso é uma coisa que não é desejada então a gente tem que pensar em outras alternativas esse race track memory memory por exemplo é uma possibilidade mas eu não vou entrar em detalhe e aí eu tenho essa coisa que chama M-Run que é basicamente acoplar o material ferromagnético o material antiferromagnético formando um sistema um sistema que a gente chama de exchange bias que a gente acabou de falar e aí depois por efeito túnel a gente faz essas válvulas que a gente chama de válvulas de spin então o exchange bias é fundamental pra esse tipo de tecnologia é fundamental na cabeça de leitura de um HD o exchange bias você lembra que eu inverto só uma das magnetizações eu não quero inverter as duas magnetizações o exchange bias é o que permite que eu faça isso e bom e aí eu tenho essa coisa da M-Run eu não falo então a partir do momento que Ferth e Grunberg descobriram a magneto resistência gigante aí a gente começou a pensar na ideia de mexer não só com a carga mas mexer também com o espinho do elétron e aí vem pra ir além disso a gente tem que diminuir o tamanho mas a gente sempre vai esbarrar numa questão quanto menor as coisas maior o efeito joule ou seja você passar uma corrente elétrica sei lá uma determinada uma determinada intensidade um condutor desse tamanho aí você esquenta pouco aí à medida que você diminui o condutor você passa a esquentar muito então dispositivos menores quer dizer maior perda térmica então um computador hoje em dia uma tecnologia de 50 nanômetros a gente tem tecnologia menor de 50 nanômetros para o tamanho de transito hoje em dia boa parte da energia que é aplicada no computador é gasta em termos de potência sendo dissipada isso não é coisa desejada então qual a alternativa para isso é não ter mais carga se mexendo no material e sim é só spin se movendo no material e aí abre essa perspectiva da gente ter a spin trônica então a gente precisa pensar em correntes de spin pontes de corrente de spin detetores de spin amplificadores de spin e o que é uma corrente pura de spin uma corrente pura de spin é como se eu tivesse spin up spin down spin para cima spin para baixo cada um indo para uma direção oposta do ponto de vista que do ponto da carga eu não tenho nenhum deslocamento de carga mas eu tenho spin indo de um lado para o outro uma corrente de carga normal independente do spin do elétron são elétrons indo de um lado para o outro então essa é a diferença então a gente o que é a gente quer gerar essas correntes a gente quer manipular essas correntes a gente quer detetar essas correntes e é isso que a gente vem fazendo hoje em dia bom eu não vou teria muito mais coisa para falar mas desculpa eu não vou conseguir falar mais por favor eu peço a vocês que vocês têm meu e-mail é fgarcia arroba cbpf.br qualquer dúvida que vocês tenham qualquer coisa que vocês queiram falar eu estou 100% aberto a discutir e tirar qualquer qualquer dúvida que aconteça tá certo esse aí é meu e-mail fgarcia arroba cbpf.br e vão cortar daqui um minuto minha conexão eu vou botar os slides na página e bom eu peço desculpa para o meu computador ter atrasou um pouquinho por conta disso mas a gente acabou que foi um pouco mais lento do que deveria ter sido para a gente poder poder ter discutido um pouquinho mais espintrônico mas eu espero que tenha conseguido transmitir a vocês um pouco da ideia do magnetismo para que serve o magnetismo porque o material às vezes é magnético às vezes não é qual é a origem do magnetismo esse tipo de coisa beleza então vamos aguardar uns segundos que nos restam tchau Daniela foi um prazer também tchau Átila tchau professor obrigado tchau tchau bom o Átila hoje não vai cortar minha minha ele vai já já muito obrigado Átila pela atenção e pela dedicação tchau tchau a todos então tchau gente boa tarde boa tarde caramba como é que ele não caiu bom tchau tchau